Sabe que é disfarce, timidez. Eu... eu tinha medo de você me rejeitar. Ah, Genô. Você sabe que eu seria capaz de uma coisa dessas? Fátima. Você aceita casar comigo? Ah, Genô. Mas eu sempre pensei que você fosse contra casamento. Antes. Agora não. Agora eu faço questão de um casamento antigo. Agora, sabe, é que... Eu não quero que meus filhos saibam, mas... A falecida e eu, nós precisamos casar, porque... A gente comeu a merenda antes do recreio. E a cerimônia foi muito chocha. Então eu tenho a frustração de nunca ter casado, sabe, em grande estilo, sabe. Igreja enfeitada, eu de frac, a noiva de réu e grinalda, dama de honra. O sino da igreja badalando. Bim, bom, 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 bem. Eu também tenho um segredinho pra te contar. Mas eu tinha muita vergonha. Esse foi sempre o maior sonho. É claro que eu aceito. É claro que eu aceito. Então esse casou é pra ontem. Eu quero casar imediatamente, tá? Não, mas eu já tive catapó. Pois mal, eu tô morrendo de fome. Quanto tempo falta pra gente chegar? Você faz pergunta demais, Regina. Ué, eu tenho o direito de saber onde estão me levando, não tem? Por isso não, malandro. Se quiser, pode soltar a rapa fora. Fum. Mas isso você não é besta de fazer, né, Regininha? Enquanto você não botar a mão na grana, você tá aí, filho, né? Ai, grana, grana, que grana. Nunca vi a cor de dinheiro. Espera, chega lá que você vai ver. Chega lá onde? Quando? Que horas? Na parada certa. Vai ter gente esperando. Você vai ver. Eles não falam outra coisa. É boi, cavalo, bota, chapéu o dia inteiro. Tem que ver o entusiasmo dos meninos. Ganhou! Ganhou! Oi, minha garota, tudo bem? Andressa, você tá sendo muito gentil, mas será que eles não vão dar muito trabalho? Não, imagina. Qualquer coisa eu boto de castigo. A gente vai dar trabalho não. Cada um de vocês vai ter que amassar um burro brabo. Ah, só eu tiro de letra. E pra mim vai ser muito difícil. É, eu quero ver mesmo você. Onde é que vai ser o rodeio? Não vai ser o rodeio, não. A gente vai comprar uns bois bravos numa fazenda aqui perto. De noitinho eles já estão de volta. Opa, tudo bom? Olha o Andressa. Oi, tio! Meu Deus do céu, tudo bem? Opa. Oi, tio! Antônio, você que se cuide, hein, rapaz. Daqui a pouco você tá perdendo seu lugar. Não, deixa ele. Por enquanto, deixa ele se divertir. Mas daqui a uns anos, se preparem, Antônio. Eu vou dar o show, vocês vão ver. E ele vai ver a minha vingança. Minha vingança? Vamos embora. De vir, vamos. Vamos, vai ser legal. Tato, eu vim falar com você. Eu já tô de saída. Fica pra deposto. Tato, eu vim aqui pra falar com você. O que você fez ontem foi muito grave. Esse otário ontem colocou as manguinhas de fora. Muito engraçado. Deixe o Tato em paz. O quê? Nada, pô. Vai embora daqui. Sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Esse trouxa. Esse trouxa. Sujeitinho Palerma. Não sei o que a minha irmã tinha que dar confiança pra esse cara. O Tato nunca te fez nada. Você não tem por que se vingar dele. Mas o pai fez. Deixe o Tato em paz. Tá legal. Vou fazer um trato com vocês. Eu deixo todos pela Dinah. Alexandre. Troco todos vocês. Se a Dinah vier pra mim. Não. Alexandre. Alexandre. Todos vocês. Pelotinah. Aaaaaah!